Bom dia pessoal, tudo bem? Que graças a Deus, tudo bem? Pessoal, aqui eu vou fazer uma coleta aqui na minha horta aqui de verdura, pepino, viló Vem cá pra vocês acompanhar eu aqui Eu vou painhar e vou dar pro pessoal aí Igual eu falei pra vocês, eu pranto aqui Eu uso o meu basto E o que sobra aqui eu passo pro pessoal aí Eu dou preso aí, que não pode deixar perder né Então, que Deus dá pra gente, que graça a gente dá pro outro também né Eu vou começar a apanhar os pepinos aqui ó Você pode olhar aqui ó É muito pepino Olha que beleza ó Embaixo ali Você vê ó E pepino Pepino ficou grandão assim, já não é muito bom não Pepino tem que ser mais pequeno Só fazer a coleta aqui Pra dar pro pessoal aí Porque Vem né Você não pode deixar madurar também não Olha aqui pra vocês verem ó Olha aqui pra vocês verem ó Olha debaixo aqui ó Aqui é pepino ó Tá vendo Ó que lindo Ó Tudo orgânico ó Tudo só no esterco do gado ó Olha pra vocês verem Maravilha Olha aqui ó Olha aqui ó O que que é pepino que deu Esse aqui é o resultado do giral que eu fiz aqui a dia aqui ó Ah porque o consumo O consumo meu aqui é pouco né Eu não dou conta que vai estar tudo que eu planto aqui Então Vamos O pessoal aí né O pessoal às vezes planta, às vezes não dá certo de colher assim ó Agora ali Olha aí mano Ó Que beleza Olha lá ó Peseira de quiabo, abóbora Só que abóbora ainda não está produzindo ainda não Eu vou aqui para a minha mão Aqui ó Catar mais uns aqui Vê o que que tem aqui Aí esse aqui já é de outra qualidade ó Está vendo Olha a diferença Esse aqui é o pepino Pepino antigo ó O povo só usava esse aqui né Ó Ele é curtinho e grosso ó Diferença Vou levar uns pés aqui Colher eles aqui Eu gosto do pepino viu Pepino Fazer uma saladinha Eu adoro os pepinos Olha esse aqui é daquele antigo de novo ó Tem mais ó Beleza Opa Deixar perto né Então é um pecado Dá para o poto Veitar né Aí vocês verem Daqui uns dias vai ser Coleta dos tomates ó Tem pepa todo lado aí ó Lá para lá Mais para lá Lá perto do milho ó Esse aqui é pé de tomate lá ó Olha o que vai sobrando aqui né Vai Dando para o pessoal aí Agora eu vou apanhar Eu ia apanhar uma alface ali Mas ele não vai cabendo aqui na bacia Eu vou apanhar uma angiló ali Depois eu venho Eu apanho uma alface para levar Para o pessoal aí Vai um pão de angiló ali Olha o tanto de pepino que eu apanhei E olha o tanto que está produzindo de novo já ó Aí eu deixei eles crescerem um pouquinho Cada dia nós levamos um pouco Para cada pessoal aí Agora eu vou apanhar um Angiló aqui Um pézinho de angiló aqui Que está foda a geada A geada matou Mas ele brotou Tem que saber onde pisa aqui Porque senão mata Mata Pede abóbora né Olha que beleza Tudo Tudo Sem Sem Sobrou a toques Olha Olha você ver Olha Maravilha Pode nada né E o giló também Fazer um mexido de giló com o ovo É gostoso demais né Aqui na roça A vida é boa na roça É por causa disso ó Depois tudo fresquinho Beleza Nem folhear eu não faço Faço nada aqui ó Vamos fazer o pranto e Deus faz o resto aí para nós Você vê Aquele aí dá para o povo aí Pessoal aí Gente Gravei esse vídeo Esse vídeo para vocês aqui É um vídeo simples Mas É do coração para vocês aí Vocês Vocês gostou aí Comenta Se inscreve no nosso canal aí Ajuda nós aí Ajuda nós aí Cada vez mais Criar mais força Para nós seguir no nosso canal aí Nosso dia a dia aqui também Estão me gravando para vocês Essas coisas aqui da roça aqui Olha para vocês ver ó Olha que maravilha A bacia aqui é grande Olha que está pesada Vocês se inscreve Comenta Compartilha Ajuda eu aí E você fica com Deus Se você gostou do vídeo Se inscreve Viu Você fica com Deus aí Que Deus abençoe a todos nós aí Dá um Feliz Natal Para todos nós aí Dá um belo ano novo Esse ano Está muito legal não né Mas Graças a Deus Nós tendo Saúde Deus dando força para nós Nós vai caminhando Fica com Deus aí pessoal Que Deus abençoe Cada um de vocês aí Fica com Deus